Música No íntimo do meu ser Tenho prazer na lei de Deus Feche seus olhos Santo Deus Que nós possamos desfrutar As delícias da tua palavra Senhor Nesse momento Quando o Senhor fala conosco a Deus Quando o Senhor fala conosco Tudo passa a fazer sentido Quando o Senhor fala conosco a Deus Todos os problemas desaparecem Quando o Senhor fala conosco a Deus Todas as coisas deste mundo Perdem o sentido E só o Senhor Só o Senhor ocupa o lugar Em nossa vida Por isso eu te peço a Deus Fala conosco Amém Os irmãos podem sentar Aleluia O apóstolo Paulo No capítulo 7 Em quase todo o capítulo 7 Nós percebemos um ar de cansaço Nas palavras do apóstolo 7 Nós vemos um apóstolo 7 Nós vemos um capítulo cheio de conflitos Ele está passando por muitas Muitas guerras interiores Ele parece que ele estava passando por um momento difícil da vida dele Não necessariamente Não necessariamente pelas forças externas Não necessariamente pelas forças externas Que também eram muitas Ele tinha muitos inimigos Ele tinha muitos inimigos Eles tinham muitos inimigos No estado Eles tinham muitos inimigos Entre os seus irmãos Judeus Ele era perseguido Ele era açoitado Então Os fatores exteriores Eram pesados Mas nós não vemos Paulo reclamando disso Nas suas Nas suas cartas Ele chega a dizer Enquanto estava preso Quando ele estava escrevendo aos filipenses Ele diz Alegraivos E eu repito Alegraivos Então O que incomodava Paulo Mais do que as chicotadas O que incomodava Paulo Mais do que as prisões As correntes Era o próprio Paulo O principal inimigo do apóstolo Paulo Se chamava Saulo E Quando eu leio o capítulo 7 Me dá um conforto na alma Me dá um recosijo Porque eu vejo que Se Paulo passou por isso aqui E venceu Certamente nós Quando passarmos por situações semelhantes Também venceremos Mas vamos Diretamente ao ponto Esse Esse texto O apóstolo Paulo Ele está falando sobre a lei E ele começa o capítulo 7 Dizendo a única forma De livrar-se da lei Ele está falando da lei de Deus Ele está falando da lei mosaica A lei de Moisés Ele está falando daquilo que Era Obrigatório se cumprir Religiosamente No Velho Testamento E ele diz o seguinte Olha Só Lá no primeiro versículo Só existe uma única maneira De você se livrar da lei O homem Ele só Só para de estar Debaixo da lei E isso também serve Para as leis seculares Qualquer pessoa Ela só Está livre Da lei Em uma única condição Quando a pessoa morre Enquanto a pessoa está viva Ela está sujeita à lei Enquanto a pessoa está viva Ela precisa cumprir As normas As regras Que regem o mundo Mas um morto não Você não pode exigir Vou fazer um exemplo aqui Um exemplo atual Um morto Jamais será multado Por ultrapassar Um sinal vermelho Quem cobraria? Quem multaria Um morto? Até porque Certamente ele também Não conseguiria Ultrapassar o sinal vermelho Ninguém Ninguém condena Um morto Por não ter pagado Imposto de renda Ele está morto A lei não tem poder Sobre ele Qualquer condenação Para ele Não serve de nada Porque ele morreu Manda alguém cobrar Uma dívida Para o morto Ele Não vai pagar Certamente A dívida Não será paga Por aquela pessoa Porque ela morreu Qualquer poder E domínio Que a lei tinha Sobre aquela pessoa Se desfaz Quando ela morre A lei perde o poder Quando se morre E aí o apóstolo Paulo Está querendo Espertar o povo Para uma coisa Olha Ele começa a falar No capítulo 100 Da lei do pecado Da lei do espírito E da vida Ele fala de duas leis Nesse capítulo E ele diz Se você quer se livrar Da lei Do pecado E da morte Você precisa morrer E ele praticamente Faz um convite Mas não morrer Do ponto de vista literal Eu sei que os irmãos Estão me entendendo Não é esticar as canelas Como diz o ditado Não é bater as botas Literalmente Não é Ir para o caixão E para a sepultura Não é isso É morrer para o pecado Quando nós morremos Para o pecado Isso é o que Jesus falou Para Nicodemus É o nascer de novo E o próprio Jesus Usou um outro exemplo Dizendo Olha A semente Só nasce Depois que Morre Então primeiro Ela morre Ela se parte Ao meio A semente Se despedaça Para que dela germine De dentro dela Saia a vida Então enquanto a semente Não morre A vida está livre Enclavurada Quando a semente morre A vida começa A se desenvolver A partir daquela semente Que morreu Então o apóstolo Paulo Faz um convite Aos romanos Morram Morram para o pecado Morram para o pecado Pois essa é a única maneira De vocês ficarem livres Da lei Que condena vocês Neste pecado E ele começa a explicar Em todo capítulo 7 Os conflitos Que ele passava Eu não conhecia O pecado Até que eu aprendi A lei E ele diz A lei é muito boa A lei é perfeita A lei Ela é feia de Deus Mas ela estava Enferma Pela carne A culpa Da lei Não existe A culpa é nossa E ele diz Morra para o pecado Morra para o pecado Deixe de viver Para esse mundo Deixe de viver Para os seus desejos Para os seus interesses Carnais Simplesmente morra Para esta vida E passe a viver Uma vida Para Deus É o convite Que ele faz No primeiro versículo Ele começa assim Não sabeis vós irmãos Pois Que falam aos que sabem A lei Que a lei Tem domínio Sobre o homem Por todo o tempo Que vive Depois que ele morre Não tem mais domínio Paulo Ele é muito estranho Quando ele escreve Isso aqui Começar O capítulo 7 Fazendo um convite A morte É estranho Mas ele começa A explicar Não é morrer de verdade Eu morrer para o pecado Eu morrer para este mundo Morrer para os desejos Carnais E viver Viver para Deus E aí a única forma De escaparmos É morrendo E nascendo de novo O versículo 14 Ele diz uma coisa Que me chamou a atenção Antes de entrarmos No coração Dessa mensagem Que é o que mais me alegrou No dia de hoje Ele se compara A um escravo Ele começa O capítulo É É É Meio Pesado O coração de Paulo Está pesado Está cheio de dúvidas Cheio de conflitos E isso perturba E eu percebo Em todo o capítulo Um declínio Parece que ele vai afundando Enquanto ele vai falando Parece que ele vai caindo Em uma depressão Enquanto ele expõe A sua guerra interior A sua luta As suas dificuldades E aí ele diz No versículo 14 Porque Bem sabemos Que a lei É espiritual Mas eu Sou carnal Vendido Sob o pecado Vendido Quando ele usa esse termo Vendido Ele está Ele está dizendo Que ele Ele perdeu O domínio Sobre ele mesmo Como um escravo O perdia Quando era vendido Quando era escravizado Naquela época Havia essa prática As pessoas Elas Eventualmente Elas poderiam ser vendidas As pessoas vendidas A outras pessoas Como escravas E aí A partir do momento Que aconteceu Algum problema Na vida dessa pessoa Que resultava Nessa Nesse estado Tal de pobreza Que ela Para viver Ela precisava Ser vendida Para outra pessoa E passar a trabalhar Para aquela pessoa Como um escravo Para poder sobreviver Ela perdia Os seus direitos Ela não tinha Mais vontade própria Ela não tinha Mais poder de escolha De decidir Hoje eu vou fazer Hoje eu vou para a praia Não O senhor dela Aquele que dominava Sobre ela Que decidia Se ela podia ir para a praia Ou não A pessoa se tornava Escrava E Paulo Ele diz Eu fui vendido Como um escravo É vendido Eu fui vendido Sobre o pecado Ou seja O pecado Que nos escraviza O pecado Tira Do ser humano O poder de decisão Você acha Sinceramente Aquela pessoa Que é alcoólatra Ela gosta Da vida Que leva Você acha Que ela não deseja Sair daquela vida Do alcoolismo Ela deseja Que não é bom Mas ela não consegue Porque ela está escrava O apóstolo Paulo Se coloca nessa condição E ele Ele descreve isso Nos versículos seguintes No versículo 19 Por exemplo Ele diz Eu não faço O que eu quero Aquilo que eu quero fazer De bom Eu não consigo fazer Porque o pecado Me escravizou No versículo 18 O versículo anterior Ele chega a dizer Nenhum Não habita Nada de bom em mim Não habita nenhum bem Dentro de mim Mas ele explica Dentro de mim Quando eu falo É na minha carne Porque dentro dele Havia o Espírito Santo de Deus Que é perfeito Ele está Ele deixou muito claro Isso Ele explica Olha Dentro de mim Em mim mesmo Na minha carne No meu Paulo Humano E natural Não tem nada de bom Absolutamente nada Não há nada de bom em mim Homem E a gente percebe Que cada vez Que Paulo Revela Algo novo Em um versículo No decorrer Desse capítulo Ele vai Aprofundando Eu começo a ler Que vai me dando Um desespero Meu Deus Onde é que Paulo Vai chegar Me dá uma Ansiedade De saber Onde vai terminar Esse texto Como Paulo Vai resolver Esse conflito Porque nós sabemos A história dele Sabemos que ele foi Um homem vitorioso Ele é um guerreiro Mas esse guerreiro Estava cansado Dessas batalhas E ele descreve Esse cansaço aqui No capítulo 7 E aí ele diz Uma coisa Que eu achei interessante Nas vezes Que ele se esforça Nas vezes Que ele reúne As forças No versículo 21 Ele reúne As forças Para fazer O que é bom Para fazer O que é certo Para fazer Aquilo que ele Precisa fazer Para fazer O que é direito Para fazer O que é justo Para botar em prática Aquilo que ele sabe Que ele precisa fazer Ele diz O mal Está comigo Do meu lado Colado Me impedindo De fazer o bem E ele chega Ao meu ver No ápice Da sua aflição No versículo 24 Ele diz Miserável homem Que sou Nesse momento Paulo Ele reconhece O estado De vida dele Como homem Como humano Como ser natural Miserável homem Que palavra Forte Que palavra Dura Paulo usa Para falar De ele mesmo Parece até Uma coisa Meio contraditória Porque se você Olha a vida De Paulo Como Deus Falava com ele Como no naufrágio Os anjos Como ele estava Em momentos de dificuldade Os anjos Iam até ele E diziam O que ia acontecer No naufrágio Ele disse Que Olha Um anjo Me visitou Ontem de noite E me falou Que não vai correr Ninguém aqui Podem ficar tranquilos Então Um homem Que era visitado Por anjos Um homem Que Diz Que subiu Até o terceiro céu E viu lá Coisas que ele Não conseguia Descrever Com as suas palavras Que ele Não julgava Digno de abrir A boca E dizer Aquilo que ele Contemplou No céu Um homem Que era Respeitado Pelos demônios Os demônios Diziam Jesus eu conheço Paulo eu sei Quem é Mas Quem são vocês Então um homem Que tinha uma Uma unção Uma autoridade espiritual Tremenda Um homem Cujos seus lenços Eram levados Para os enfermos E essas pessoas Eram curadas E aí quando eu vejo O capítulo 7 De Romanos Parece que é outra pessoa Não parece que é o mesmo Paulo Isso nos traz Para uma realidade Indiscutível Uma realidade dura Todos os homens Todos os homens Todas as pessoas Não importa o quanto Ungidas Elas são Elas passam exatamente Por esses momentos De dificuldade Elas se deitou E disse Senhor Me mata logo Porque está difícil Viver aqui Homens Usados Tremendamente Por Deus São Apenas Homens Miseráveis Existe uma Atualidade Talvez não seja Nem atualidade Porque na época De Paulo Já havia isso Ah Um são de Paulo Outros são de Apolo Sempre teve essa questão Do fã-clube Então se cria Uma expectativa Em cima de alguns homens Na mídia E esses camaradas Começam a criar Títulos Para eles mesmos E se autotitulam Bispos Apóstolos Patriarcas E tanta coisa Mas Todos eles E todos nós Somos simplesmente Miseráveis homens Miserável Miserável Em que sou Além dessa Desse reconhecimento No versículo seguinte Paulo começa a dizer Uma coisa que me chamou Atenção Ele diz Quem Me livrará Do corpo Dessa morte Havia uma Uma lei Romana Que dizem até Que ela não teve Nem origem romana Ela teve origem Em outras Nações E os romanos Usaram Como Como sentença Para alguns Criminosos Quando um homem Matava Outro homem E aí o juiz Analisava O caso E na hora De condenar Aquele homem Havia várias penas Que ele poderia Sofrer Entre elas A crucificação Que era talvez A das mais Terríveis Mas entre As várias Condenações Que o homem Poderia sofrer Ele poderia Ser morto Para a espada Ele poderia Ser enforcado Ele poderia Ser decapitado Ele poderia Ser crucificado Havia várias Condenações Para os homicidas Mas havia uma Que era Horrenda Eles pegavam Um cadáver E amarravam No prisioneiro E deixavam Em solto Sobre vigilância E esse homem Se deslocava Para os cantos Ele ia beber A água E um cadáver Amarrado Ao corpo dele Ele ia comer E um cadáver Apodrecendo Contaminando O corpo dele E Paulo Quando descreve Esse texto Ele está sentindo Exatamente como Um desses prisioneiros Ele diz Miserável Me que sou Quem me livrará Do corpo Dessa morte Quem me livrará Dessa condenação Desse Paulo Morto Quem me livrará Dessa saulo Que eu carrego Morto Preso No meu corpo Para onde eu vou Paulo Ele compara Nesse versículo A situação dele Com a daqueles prisioneiros Só que ele não Carrega um corpo De verdade De um difunto Amarrado Ao próprio corpo dele Ele carrega O corpo do saulo Nas costas Amarrado Com a sua podridão Contaminando O bom Paulo Que encontrou-se Com Jesus Em Damasco E nasceu de novo Naquele dia E ele traz uma realidade Para cada um de nós Cada um de vocês No dia que você aceitou Jesus Você morreu Para esse mundo Mas Você carrega Esse difunto Amarrado No seu corpo Até hoje Ele está Aí Tentando Contaminar Você Cheirando Mal Com os pecados Que ele cometeu E que Jesus Já lançou No mais fundo Do mar E lá Ele se esqueceu Deles Mas ele está Do seu lado Amarrado A você Porque Enquanto nós Estivermos aqui Na terra Nós Conviviremos Com nossa Velha natureza Como eu sou Miserável Diz o apóstolo Paulo Quem é que pode me livrar Do sal Preso em mim Quem é que pode me livrar Desse cadáver Que o meu novo Paulo Precisa carregar Precisa levar Para todo canto Quem Quem me livrará E essa pergunta Me Abriu um sorriso Quando eu vi Porque eu sei a resposta Glória a Deus E eu tenho a sua certeza Que vocês sabem A resposta também E se vocês sabem A resposta Vocês vão começar A se alegrar Amém 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 Quem me livrará Do corpo Dessa morte Quem me livrará Da minha velha Madreza Quem me livrará Do meu velho eu Quem me livrará Do meu passado Quem me livrará Do velho sal Que eu carrego Quem me livrará O versículo seguinte Diz Aleluia Dou graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Assim que eu mesmo Com o entendimento Sivo a lei de Deus Mas com a carne Se valendo o pecado Quando eu li isso aqui Eu me lembrei Do versículo 21 Que ele diz É Exatamente o versículo Que nós lemos No íntimo Do meu ser Eu tenho prazer Na lei de Deus Vou dar um recado Não deixe Não deixe satanás Acusar você Você está carregando De fundo Nos homens Que é a sua velha natureza Ela cheira mal Mas no seu íntimo No seu íntimo Você tem prazer Na lei de Deus Glória a Deus Qual o nível De satisfação Eu tenho Com as coisas De Deus O texto diz No íntimo Do meu ser A versão Almeida Fala do homem Interior No íntimo Do meu ser Tenho prazer Na lei de Deus Prazer Prazer me saltou Nos olhos Quando eu li Fala de satisfação De reposígio As coisas Que dão prazer Geralmente Elas são caras As coisas Que dão prazer Elas são buscadas Pelos homens Elas Despertam Interesse Dos homens Porque Satisfazem Qualquer coisa Que dá prazer Tem De alguma forma Um custo Quanto esses prazeres São humanos E carnais Geralmente Se pagam Muito caro Por eles E aí eu me pergunto Quanto a lei de Deus Está me causando Satisfação Porque aí Alisa as coisas As coisas de Deus Ou quanta satisfação Há em estar aqui Exatamente aqui Ordoando a Deus Adorando a Deus Buscando a sua presença O Paulo tinha isso Olha Às vezes eu não faço O que eu quero Às vezes o mal Que eu não quero Eu faço Quando eu tento Fazer o bem O mal está comigo Mas uma coisa Eu tenho Dentro de mim Prazer Nas coisas de Deus Satisfação Na lei de Deus E é isso Que inimiga Eu louco Sem entender Absolutamente nada A graça A misericórdia De Deus A graça De Deus É algo Inesfundável Pelos corações De todos Algo difícil De se descrever É algo muito fácil De se sentir De se viver Mas de descrever É bem difícil Experiência A graça de Deus Quem me livrará Ele responde No versículo 25 Nós já vamos encerrar E aí ele Quando ele Ele termina Esse capítulo 7 Com essa mensagem Então o mundo é direito Eu dou graças a Deus Por Jesus Cristo Depois de um capítulo Tão pesado Em que a cada versículo Paulo Escancara Uma fragilidade sua Um conflito seu Uma dúvida E às vezes Algumas convicções Também Porque às vezes Dúvidas Não são boas Dúvidas fazem Muito mal Ter dúvidas Sentir dúvidas É não viver a fé Mas às vezes Convicções Também fazem Muito mal Tem pessoas Que tem muitas convicções Isso pode ser um problema Na vida dela Davi tinha muita convicção Quando ele foi derrotar Golias Essa convicção Foi muito boa Para ele Ela derrubou Ele derrubou Golias Na fé do Senhor Em nome do Senhor Ele tinha essa certeza De convicção Mas quando ele foi Debater com Natan As suas convicções As suas convicções Ele fizeram muito mal Ter convicção Quando se está errado Não é bom Então Paulo Ele passou por esses momentos De conflito Aqui no capítulo 7 Esse momento Tenso Da vida dele Esse momento Controverso Da vida dele E aí ele termina Dizendo Aquele que me livrará Do corpo dessa morte É Jesus Cristo Graças a Deus E aí ele inicia Talvez um dos trechos Mais lindos Que Paulo escreve No capítulo 8 Logo em seguida Logo depois do versículo 25 Que nós acabamos de ler Paulo diz o seguinte Para acabar com o diabo Para desfazer qualquer Esperança dele De te derrubar O versículo 1 diz Portanto agora Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não mandam o Senhor A carne Mas segundo o Espírito Não há condenação Não há condenação Para quem anda segundo A lei do Espírito de Deus Para quem anda segundo A vontade de Deus Não há condenação Não deixe o inimigo Te acusar Nenhuma condenação há Para quem está em Cristo Se você está em Cristo Se há esse desejo Esse prazer Na lei de Deus No seu interior Você nasceu de novo Mas infelizmente O velho homem Vai continuar colado em você E você precisa Continuar Deixando ele morto Para que você tenha vida Enquanto o seu velho eu Estiver morto O seu novo eu Estará vivo Que ele permaneça Porto E que nós continuamos Vivos Para a glória De Deus Amém Que o Senhor Nos abençoe Eu gostaria de saber Se existe alguém No nosso mundo Que deseja entregar Sua vida Para Jesus Por que a igreja Ficar de ver Deus amado Deus querido Deus de Deus Nesta noite A tua igreja Clama Meu Pai A ti Ela Vida Meu Pai Meu irmão Isaac Pastor Leito Missionária Michele Senhor Você não sabe Meu Pai Aleluia Senhor A vida De cada um O Senhor Sabe o propósito Meu Pai O que é o que é Se levantado Meu Pai Aleluia Senhor Para tentar Derrubar os teus filhos Mas a tua palavra Diz que o Espírito Que está dentro de nós É mais forte Do que ele está no mundo Senhor Nós te pedimos Graça E misericórdia Senhor Abençoa Meu Pai Cada um Que entrou por essa porta Senhor Abençoa Cada família Cada irmão Senhor Cada irmã Cada um Senhor Que está Meu Pai Façando uma Meu Pai Tribulação Meu Pai Eu te peço Em nome de Jesus Eita com providência O Senhor Deus que prove tudo Meu Pai O Senhor Deus que suma Nos corações O Senhor Sabe a necessidade De cada um Senhor A oração Meu Pai É para que nós Temos comunhão Contigo Meu Pai Intimidade Contigo Para crescer Em ousadia Meu Pai Sabedoria Para falar Na tua palavra Senhor Abençoa Meu Pai Cada obreiro Cada diácono Meu Pai Cada evangelista A tua casa Abençoa Os brevitas Senhor Abençoa Os líderes Desta igreja Este ministério Senhor Abençoa Para todos Os anjos Senhor Ao redor De cada um Senhor Livra De todo mal Em nome de Jesus A igreja Diz Amém 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 meu Deus, e não só hoje mas para todos sempre a igreja diga amém